A Diocese de Palmas Francisco Beltrão acolheu várias famílias de imigrantes vintos da Venezuela. Passados quase dois meses, nós fomos conferir como estão vivendo algumas dessas famílias. As primeiras famílias foram acolhidas aqui, em Saudades do Iguaçu, através do Paroco, o padre André Lisson Neckel e o Conselho da Comunidade, o envolvimento de muitas lideranças da comunidade, famílias, que criaram as condições para que essas famílias acolhidas desde a Venezuela aqui pudessem recomeçar a sua vida no seio também dessa comunidade. Após serem acolhidos na comunidade de Saudades do Iguaçu, uma casa foi providenciada, móveis, eletrodomésticos, fazendo com que essas famílias aí pudessem recomeçar a sua vida. O trabalho, a inserção na comunidade, a acolhida na dinâmica do dia a dia da comunidade está fazendo a diferença na vida dessas famílias aqui no Brasil. Desde um princípio que chegamos, ficamos, nos perguntaram que nos desenvolvemos, que era, que sabíamos fazer para trabalhar. O outro muchacho e eu, o outro muchacho é electricista, piedrero, ele ofereceu um trabalho rapidamente, a mim também, de mecânico, que é a minha profissão, que se faz mecânico, motorista. E eles me acolhieron, graças a Deus. Tudo bom, desde que estamos aqui, a comunidade ali se aportou muito bem com nós aqui. Eles colaboraram muito, não acolhiram muito, estão pendentes de tudo o que nós estamos. Vêm sempre, dão uma volta e isso. Saudades do Iguaçu, gosto muito dele, porque é muito tranquilo. Basta estar com eles e logo se percebe o como estão se sentindo bem nessa nova fase aqui no Brasil. A alegria se expressa no rosto, as atividades em família, o ânimo começa a refazer-se no coração desses nossos irmãos. A comunidade foi um papel fundamental. As lideranças, o conselho, o papel do padre, demonstraram o compromisso da igreja e o rosto misericordioso e compassivo com aqueles que sofrem. Nós, como igreja, temos a obrigação, eu acho, de prestar essa acolhida dos nossos imigrantes aqui, que estão vindo para o Brasil. Tudo surgiu com o padre Andrélius, trazendo para o conselho a ideia de nós acolher esses venezuelanos. E foi unânime, todos nós recebemos essa mensagem e decidimos comprar essa ideia. Quero agradecer a todos os membros do conselho e como a comunidade em geral. Todos fizeram um esforço grande de trazer esses imigrantes, estão aqui acolhidos. Tem já menina, uma criança pequena, já está acolhida na escola. Então, tudo de bom. Eu acho que essa é a parte da nossa igreja, o que nós podemos fazer pelos nossos imigrantes, pelos nossos irmãos que vivem uma fase difícil no país. E nós temos essa condição. Então, é a união de todos os esforços, de todos os membros, prefeitura, toda a sociedade em si está colaborando para que eles possam se interagir na nossa sociedade. E nós temos essa condição.